Bom dia, lindezas! Estou aqui fazendo meus exercícios. Vou fazer uma série bem rapidinha. Para poder tomar banho logo. Porque eu quero lavar esse cabelo. E hoje eu nem quis colocar roupa de ginástica. Eu quero fazer só um aquecimento. Porque eu estou menstruada naqueles dias. E não fico tão disposta assim. Eu quero só ir fazendo um aquecimentozinho. Para poder quando retornar. Não retornar meio que do zero, sabe? Ficar tipo 5 dias sem fazer nada. Na verdade não é só uns 5, né? São uns 3 que eu fico sem fazer nada. Então eu quero pelo menos movimentar o meu corpo. Então o que eu fiz aqui foi pegar um mini jogo aqui. Agora eu vou pegar alguma coisa de alongamento. Algo assim. Ai, mas que cama mais confortável, sensei. Que cama mais confortável, sensei. Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu tô naqueles dias, né, a gente fica mais inchada, mais dolorida, então o boletom cai super bem. Aí a gente ainda tem que colocar aqueles casacões por cima, assim, bem acolchoados, pra ficar mais... Tô passando creminha. E daí, em falar em frio, tem que passar muito creme no corpo. E esse hidratante corporal, a formulação dele tem... Demai, que ajuda na firmeza da pele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá muito frio. Muito, muito frio. E eu deixei Bia na escola. A minha mão tá congelando, chega a estar enrugada. Mas aí eu levo sempre o hidratante. Eu faço uma quantidade grande de hidratante, aí coloco no pote, né, pra usar todos os dias depois do banho. Mas aí eu divido em potinhos, assim, também, pra levar na bolsa, pra deixar no carro. E é um hábito que eu adquiri de estar sempre hidratando as mãos. E às vezes eu posso até nos braços e tal. Porque minha mão, ela chega a estar descamando, coitada. Aí, vamos lá, é coragem pra sair desse carro. Frio! E aí, vamos lá, é coragem pra sair desse carro. E aí, vamos lá, é coragem pra sair desse carro. Não reparem na baguncinha que tá esse porta-mala. Mas eu comprei, basicamente, frutas. Comprei isso aqui também, olha, que eu já tava querendo. Um pra deixar na sala e o outro que nós temos em casa pra ficar no quarto. Ah, eu comprei a planta. Comprei uma planta também. A planta eu vou ter que deixar lá na frente. Enfiei aqui no bolso. Acabei comprando esse aqui mesmo. Fiquei na dúvida entre o stick, entre esse. Vou levar esse. Vamos lá, que hoje eu tenho muito trabalho pra fazer. Tenho o roteiro da Bia pra criar. Pra um vídeo de quarta-feira que vamos gravar. Quando ela chega da escola, nesse dia de quarta-feira, ela chega meio-dia e pouco. Aí ela almoça, descansa. Aí depois a gente grava um vídeo rapidinho. E eu preciso gravar, gravar não. E eu preciso criar o roteiro pra este vídeo de quarta-feira. Que geralmente é um vídeo bem, tipo, de duas horinhas gravando, sabe? É bem simples. Acho que eu vou criar música. Eu não sei se eu crio música. Eu adoro criar música. Eu me sinto igual aquele... Aquele personagem do Dois Homens e Meio. Daquela série bem antigona. Que ele criava jingles pra poder vender, né? Se tem insetos. Se tem formigas. Se tem insetos e moscas e lesmas e rastejantes. E eu me sinto tipo ele criando jingles. Só não tenho piano, né? Pra fazer. Porque eu pego uma melodia pronta. E aí eu queria só os jinglezinhos. Tipo, só as rimas, né? Pra encaixar. Eu acho o máximo. A Bia ama. Ela fala aqui que é ser cantora quando crescer. Então, pra ela é um máximo quando tem música. Quando tem música. Quando tem manualidades, né? Coisas assim pra fazer de artes. No vídeo que a gente gravou ontem. Que domingo é dia de gravar também. Aí ela amou. A gente decorou as capas do caderno. E foi muito legal. Foi um momento assim de família. Que até o pai participou. E foi um momento assim. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não finalizei o roteiro Mas já tá pela metade E aí na parte da tarde eu finalizo Vou dar um pulinho aqui no chino Pra comprar umas coisinhas que tá faltando Entrei aqui E o que eu preciso São de adesivos para o vídeo da Bia Acabei me lembrando que eu tenho que comprar Umas macetas Aqui a gente chama macetas É tipo vasos, né? Vasos de planta Gostei dessa aqui E aqui menos tem cara de plástico Eu queria de palha, né? Mas não temos No IKEA tava 12 euros Mais caro que a planta, então Não rola No final das contas Comprei A estrelinha Que tem uma cor bem chamativa No vídeo isso faz diferença Bom, não comprei A maceta, né? Ai gente, o vaso De planta Porque não tinha nada do meu agrado Umas coisas assim Muito com cara de plástico Eu não queria com plástico E no IKEA eu comprei Umas coisinhas Que quando eu cheguei em casa Eu mostro pra vocês O que foi Vou pra casa agora Que eu vou ter que fazer o almoço Cheguei Finalmente Cheguei Cheguei tarde O Edu conseguiu Adiantar algumas coisinhas aqui Mas o principal Eu vou ter que fazer Eu tô fazendo Não sei nem o que dá onde começar Vou colocar caldo de verduras aqui Nesse refogado de grão de bico Com vagem E cebola roxa Pimenta, sal Tá refogado na manteiga Eu tô deixando cozinhar a vagem Cozinhar Eu tô deixando cozinhar a vagem Neste caldo de verdura O grão de bico já estava cozido E congelado Aí eu pedi pro Edu Tirar do freezer Que eu acabei esquecendo Eu só tirei o pavo mesmo Agora eu vou experimentar Ainda tá um pouco duro E um pouco sem sal Então Vou colocar um pouquinho de sal aqui Este arroz É isso aqui Arroz selvagem Esse arroz marronzinho aqui Ele é meio al dente Demora um pouco pra cozinhar E daí eu olhei Essas acotiofas aqui Eu falei Ah, eu tenho Alcachofa Alcachofa baby E vou colocar nessa água Que está aqui Que eu tô esperando só ferver Acho que já vai começar a ferver Vou colocar agora E esse pavo Eu vou temperar com o cominho Cilantro Coentro, né E um pouquinho de limão siciliano Música Música Se inscreva no canal. Vou experimentar esse chocolate de amêndoas e laranja. Nossa, que delícia. Não é doce. Dei gostar. Comprei isso aqui. Isto aqui é de silicone, parece uma mamadeira. Isto aqui é para fazer panqueca decorada. Isto aqui é um porta-livro, tem uma carinha aqui. Aí ele fica assim. Isto aqui é um escorredorzinho de taleres. Isto aqui fica embaixo dele. E ele vai ficar aqui no cantinho. Se eu gostei... Não gostei. Não gostei, gente. Não sei. Fica muito ogro. Fica muito ogro. Essa tampa eu comprei pensando em colocar aqui. Mas ela ficou muito grande, ó. Aí, o que eu acabei de fazer aqui? E estou rindo aqui sozinha. Isto aqui coube certinho. Isto coube certinho. Vai ficar aí. Vou tirar essa etiqueta. Porque isso aqui foi tipo o quê? Um euro. Um euro. Isto aqui foi três euros. Eu vou devolver isso aqui. Agora eu vou mostrar para vocês melhor. Olha como é maleável. Aí coloca aqui a massa da panqueca. E aí faz tipo um desenho da panqueca. Se quiser fazer ela redondinha. Se quiser fazer ela no formato de coração. Fica fácil de apertar. Essa hora está entrando um reflexo ali do prédio da frente. E tá, vai ter um solzinho aqui. Ai, que delícia. Só que é só um reflexo, né? Não é um sol direto. Olha que graça. Amei. É tipo uma luzinha. Deixa eu mostrar para vocês as outras cores. Só para vocês poderem ver as cores, tá? Que tem aqui. Eu prefiro usar a tonalidade amarela. Bom, vou abrir aqui a persiana. Guardar os meus olhos essenciais. Levar aquele outro lá para a sala. E vou trabalhar um pouco mais para finalizar o roteiro. Bom, vou gravar o que já é feito. E aí, olha. Olha, já é feito as uñas. Já é feito o deporte. Já é gravado um vídeo do lágrima. E já é dobrado as roupas. Só que me queda fazer direto. E a banana, você ama banana, né, meu amor? Eu amo banana. Sete e pouca da noite. Eu me trazem um pouco mais para a comida já está praticamente pronta. Eu só preciso fritar alguns filézinhos de pavo. E já estou aqui. Isso daí em 10 minutos eu frito. E vou fazer um arroz branco. Porque a Bia não vai querer comer este arroz aqui. Não mesmo. E ela chegou da escola. Já tomou banho. Ai, que quarto mais lindo. Que fofo. Aí eu vim aqui perguntar à Bia o que ela quer. Arroz ou macarrão? Macarrão. Macarrão. Eu vou fazer macarrão pene. Macarrão com molho de tomate, né? Certo. O que você está fazendo? Está desenhando? É. Ai, a Bia desenha tão bem. Você passa por cima, é? Sei. E depois colore, né? Está assistindo o vídeo no YouTube. Descansando um pouquinho. Hoje ela passou o dia inteiro na escola. Chegou em casa 6 e pouca. Agora já são 7 e tal. E vou fazer a janta. Ai, o quartinho dela está tão fofo. Vou fazer um macarrão. E o macarrão é para este aqui. Sem glúten. Vou fazer para mim e para a Bia. Eu quero experimentar esse macarrão também. Eu tenho aqui macarrão parafuso, macarrão pene também. Mas é tudo com glúten. Como a Bia já comeu glúten esse final de semana, esta semana, pelo menos em casa, eu quero que ela não coma glúten. E aí, minha princesa, está gostoso? Hum, como é que foi seu dia de aula hoje? Foi legal. Foi legal? Hum, está gostoso mesmo. Raio, boneco de neve. Eita. Carro. Carro. Dinossauro. Papai. Nossa, boneco, boneco, boneco Boneco, boneco Fantasma Destravou, destravou Acabei me dando conta Que eu fiquei muitas horas com o cabelo preso Muitas horas E ele ficou todo marcado Mas eu acho que amanhã ele já tá Normal Obrigada por terem assistido até aqui Até o final Um grande beijo pra vocês E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau